É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito Tu amas tão doce aos meus ouvidos Eu desejo ter por toda a vida Quando estou contigo eu sou tão feliz Tudo esse carinho me faz bem Vou agradecer eternamente a Deus Por ter me dado você Quero te ter sempre comigo Compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível Só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima rolar No meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando Te amo É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito A tua voz tão doce aos meus ouvidos Eu desejo ter por toda a vida Quando estou contigo eu sou tão feliz Todo teu carinho me faz bem Vou agradecer eternamente a Deus Por ter me dado você Quero te ter por toda a vida Quero te ter sempre comigo Compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível Só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima rolar No meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando É só meu coração gritando 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 Amém.